Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter essa companhia, essa audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje um programa muito especial. Nós vamos receber daqui a pouco a cantora Daniela e Cristina, a minha pastora. Aqui a gente vai bater um papo, vamos cantar também muito com você aí de casa. Mas antes deixa eu ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, pastor Ronaldo? Deixa eu te dar uma boa notícia. Deus tem surpreendido a Rede Boas Novas nesse primeiro trimestre e agora entrando no segundo trimestre também. Nós recebemos, acho que uns dois ou três dias atrás, a publicação no Diário Oficial do canal digital de São José dos Campos, que fica ali próximo a São Paulo. São Paulo, já estamos no ar, canal 51.1. E agora São José dos Campos, que faz parte ali do Vale do Paraíba, onde já tem os canais em Pindamonhangaba, Taubaté e por ali. Tem várias cidades ali, que é o Vale do Paraíba. Estamos digitalizando um a um e saiu a primeira em São José dos Campos. Logo mais faremos aqui o desafio para também levantar os recursos para comprar esse transmissor digital, porque tem que continuar, né, pastor Ronaldo? Foi digitalizado já a capital, agora falta o resto do estado de São Paulo. Verdade, André. E aí a gente quer também que o povo aí em São Paulo aí já vai, cada um aí se despertando, né, o pessoal ligando, se tornando semeador, porque o restante do Brasil, ele está dando exemplo para a gente. Por exemplo, lá de Teresina, Piauí, participa com a gente aqui a irmã Cleide Mar, ela é viúva, tem um casal de filhos aí, uma menina de 15, uma de 25 anos. Está agradecendo a Deus pelas boas novas que está chegando lá em Teresina, Piauí. E a Analda de Sena Lima, que mandou um e-mail para a gente, tornando-se semeadora também de Teresina, Piauí, né, entrou no site da Boas Novas, fez o seu cadastro, a gente recebe o e-mail, tudo direitinho, os seus dados aqui. Em breve a irmã Analda vai estar recebendo o seu carnê da Boas Novas para estar semeando. Então, pessoal lá do Nordeste, sendo alcançado pela Boas Novas, dando esse exemplo de fé, de atitude aí, de coragem, né, em estar semeando na Boas Novas. Então, a gente vai contar aí com os nossos irmãos paulistas, aí o povo aí que está sendo abençoado em São Paulo, novos canais chegando também, com essa atitude de fé também, né, André? Com essa ousadia, com essa liberalidade em semear na Boas Novas, tá bom? Então, a gente está aqui aguardando sua ligação, seu e-mail, seu zap também. Essas informações vão passando aí durante todo o programa no seu vídeo. Não precisa se desesperar para sair anotando agora, que vai repetir várias vezes e você vai encontrar a melhor forma de se comunicar com a gente e a melhor forma de semear, tá certo? Estamos aguardando aqui a participação. É, a gente lança esse desafio para você de São Paulo, que nos assiste agora. Estamos já no ar aí, precisamos expandir o sinal em todo o estado. Então, ligue para o número que está aparecendo na sua tela para você ser um semeador, um parceiro, um patrocinador da Rede Boas Novas no seu estado. Ajude a plantar essa semente e os frutos vão ser colhidos em toda São Paulo. Obrigado, tá, pastor Ronaldo? Jóia! Todos os semeadores da Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos conversar e cantar com a cantora Daniela e Cristina. A gente volta já, já. Olha, hoje é um dia muito especial. Eu posso até gastar a mão em inglês um pouco, porque ela é internacional, tá? Eu tô falando da minha pastora também e canteira Daniela e Cristina. Dani, obrigado. Eu chamo de Dani, posso? Pode, pode. Obrigado pela presença. E Felipe Martins, Filipão. Obrigado pela tua presença, vai tocar um pouco aqui com a gente. Eu falo isso porque, assim, a história, na verdade, Dani, até comigo, com a minha família, é muito grande pela minha esposa. Foi há alguns anos atrás, apenas, né? Ela foi parceira da... Mas foi parceira da Nayane lá nos Estados Unidos, né, Dani? É, muito incrível, né? Como as coisas acontecem e vão andando, o poder realmente da aliança. Vai muito antes disso, né, André? É, eu acho que a história com a família começa quase 20 anos atrás, quando eu comecei cantando com seus pais. É verdade. Aqui. É verdade. E depois, no caminhar, veio a Naná, né, a Nayane? Tu foi muito cedo morar nos Estados Unidos? Eu fui pra lá com 10 anos de idade. Ok. Foi acompanhando os pais mesmo. 1989. Ai, meu Deus. Não precisa de datas, né, tá, gente? Mas foi com 10 aninhos de idade. 10 aninhos de idade. Legal, vou pros Estados Unidos, com família, com as irmãs. Gente, eu acho que eu não tinha noção, na verdade. Porque, assim, papai sempre foi muito bem sucedido aqui no Brasil, né, mesmo sendo pastor. Ele era filho de pastor Batista, meu avô, família de pastores como a sua também, pai advogado, criminalista. E, de repente, ele realmente teve aquele encontro com Deus e entendeu o chamado dele pra missão. E veio no coração Estados Unidos. Não sei de onde ele tirou os Estados Unidos, mas a nossa vida era uma vida muito equilibrada aqui. Então, com 10 anos de idade, eu tô indo pra Disney. Filho de pastor faz tudo em igreja. Canta, toca, faz teatro. Esse era um pouco do perfil. E das irmãs também, de todo mundo, a Raquel. Todo mundo canta, todo mundo participava. Deu natural, então, a questão de cantar. Todo mundo faz tudo. É, muito engraçado como a gente foi se descobrindo. Eu sempre amei muita música. E eu acho que Deus nos levando realmente pros Estados Unidos foi uma loucura, porque o link com a música é muito louco. E a Raquel, ela já vai muito pro lado da palavra. Ela gosta muito de pregar. Aí eu brinco com o pessoal. Falei, olha, a Raquel é a pregadora, eu sou a cantora. E a Sarah é a mistura de tudo. Posso pedir uma coisa? Eu não sei se você está, o Felipe, ali. Vamos cantar alguma coisa em inglês que tu goste? Tem alguma coisa que dá? A gente tá falando de Estados Unidos um pouco. A gente pode? Não. Pega aqui o microfone. Não sei. Alguma coisa que se lembre. Vamos desenterrar alguma coisa. Vamos desenterrar alguma coisa. Quando eu começo a cantar mesmo, às vezes se tornar até uma coisa como chamado mesmo, ministério. Foi nos Estados Unidos, era muita influência americana, de cantores mais americanos do que brasileiros, ou não? Porque tem essa coisa, que é uma coisa interessante, música pentecostal, como a gente fala, é muito brasileiro. Não se tem isso muito nos Estados Unidos. Não, não. Lá nos Estados Unidos é praticamente worship, né? E daí vem conforme o estilo realmente musical do cantor. Eu saí daqui e a gente cantava em EBD, aquela coisa toda, a gente até escrava o fússio, assim, assim, aquela coisa. É, o pentecostal vinha mesmo da Shirley, né? Que é, ai, amiga, uma das cantoras antigas. Era sensacional, a Shirley é sensacional. Nossa, pentecostal, estou contigo, meu filho, aquela coisa toda. E quando eu fui pra lá, eu comecei a me identificar realmente com as canções. E eu sou muito tímida, eu falo assim, sou muito alegre, espontânea, mas sou muito introvertida, né? Muito pra dentro. E eu via que com a música eu poderia fazer alguma coisa. Meu pai sempre foi aquele baita evangelista. E eu falo, meu Deus, eu vou evangelizar como? Tem que falar de Cristo, tem que falar de Cristo. Meu Deus, eu falo, como, gente? Que vergonha. E a música veio como algo, assim, natural. Então, foi, é fantástico como Deus, assim, nos acha e nos encaixa, né? Tu lembra a primeira música, assim, que sua, que tomou? Porque você, o Brasil já cantava muitas músicas interpretadas por você aqui, enquanto você ainda morava nos Estados Unidos. Acho que o pessoal, talvez, não conhece, mas existem muitas igrejas de brasileiros nos Estados Unidos. Mas eles cantam em inglês e em português. O culto é um pouco eclético nesse sentido. Tu cantava música em inglês, depois em português, depois dublava. Qual foi a primeira música, assim, que você falou assim, poxa, essa aqui... O Brasil inteiro começou a cantar. Porque tem essa de, você tá nos Estados Unidos, mas as igrejas têm que começar. Eu falo muito isso, né? Pode tocar em rádio e TV, mas acho que o que estoura, vamos dizer assim, uma música, que é o que dá um reconhecimento, assim, é quando as igrejas começaram a cantar. Você lembra qual música sua foi que as igrejas começaram a cantar? Lembro, lembro. Lembro, lembro. E na verdade foi, assim, o primeiro CD, Projeto Santo. Projeto Santo foi uma canção que estourou. Vamos fazer um pouquinho também, né? E foi, vamos embora. Vamos puxar tudo aqui, eu quero ver, tô lendo isso aí, né? Vai de ti, hein, velho? É no nome de Jesus que você vai Enfrentar o inferno todo de uma vez Você é Projeto Santo do Senhor A vitória na tua vida, diga amém E no nome de Jesus vai prosseguir Enfrenta o inferno, luta e vence com o poder Sinta agora a unção de Deus fluir Hoje tem vitória pra você E essa canção, assim, foi realmente rede boas-novas. Todo mundo cantou. É, a gente começou cantando, eu lembro Quando passava na TV, nos programas do teu pai e da tua mãe Foi um dos veículos realmente que... Deus abençoe, a verdade. Impressionou. Nesse tempo o pastor Christian resistia Pra quem não conhece o pastor Christian, meu pastor também Casado com a Dani, tem duas lindas filhas Você já conhecia ele? Gente, foi muito engraçado Onde é que entrou o Christian nesse processo? Quando eu gravei o meu primeiro CD Eu conheci o Christian no lançamento do CD em Boston Quando foi? Quando foi ela lançar? Praticamente assim, já eu conheci aquela coisa toda Porque cantava nos eventos, nas conferências de adolescentes Sabia quem era, né? Claro, ele era líder de jovens, junto com o pastor Cleverson Só que eu ficava assim, né? Aquela coisa toda, filha de pastor Menina não se oferece, tem que esperar chegar e tal E o dia do lançamento do meu CD Foi o dia do meu noivado Foi muito louco Foi muito rápido a nossa história Eu comecei a namorar Gente Duas semanas depois, ele pediu E noivado, seis meses A gente estava calando São 18 anos, né? Que loucura! Completamos 19 anos agora Muito louco Foi muito rápido Tudo assim que Deus tinha para fazer Então é, no início do ministério Quando aconteceu tudo, Daniel Ele já estava Meu Deus! Rapaz, olha Tem que ter muita gente O Felipe ficou olhando ali Vamos pegar essa unção Essa unção da veracidade Depois eu vou falar Vai devagar isso Isso é só para poucos E hoje com duas meninas Como é ser mãe de duas meninas? Gente, assim, é uma loucura Eu acho que a história se repete E para elas também Eu acho que você viveu Indo para os Estados Unidos Elas viveram para casa Nasceram nos Estados Unidos Elas são americanas Exatamente E elas saíram sozinhas E vieram para o Brasil Dois choques Como é que foi isso? É muito assim loucura Eu falo que minha vida realmente É uma coisa assim louca De Deus que eu tenho que parar E falar Onde que eu estou? Como que foi? Porque você estava falando em si Da música pentecostal Como que foi o início de tudo As referências E de repente a gente casou Em um ano e meio Só depois que engravidei Da Larissa Que hoje tem 16 anos E o engraçado É que quando Deus As pessoas falam Ah, Daniela vai embora Para o Brasil Por quê? Cansou dos Estados Unidos? Foi mandada embora? Não Foi plano de Deus Vocês gostavam muito até de lá Você ama lá A gente conversa muito É um bom lugar de se morar Eu amo os Estados Unidos Olha, eu fui para lá Com 10 anos de idade Voltei depois de 22 anos Exato Deve ter sido um choque Você morou o dobro de tempo lá Do que aqui Na verdade Vocês já eram americanos Fiz família toda lá Foi um choque Na verdade Voltar talvez Para vocês para o Brasil André Foi muito louco A gente teve centenário 100 anos Assembleia de Deus E foi lá No Pará Lá em Belém Que Deus confirmou mesmo A minha vinda para cá Eu estava lá em cima Naquela festa toda maravilhosa Quando de repente Eu comecei a cantar Fidelidade E eu estava fazendo prova com Deus Porque a gente já sabia Que viria para o Brasil Mas não sabia quando E quando eu comecei a cantar Ali naquele ginásio Aquela multidão de gente O Espírito Santo falou comigo Daniele Eu trouxe o Brasil até você Para que você entendesse realmente Aquilo que eu tenho para você Daqui para frente Eu falei Não, não Vamos embora E eu pensava Nas minhas filhas americanas E eu lembrava Quando eu fui para lá Com 10 anos Como foi difícil para adaptar Falei, gente Outra realidade Sair do Brasil para os Estados Unidos Uau, né Não menosprezando o nosso Brasil Eu amo o Brasil Mas é totalmente diferente Mas é outra vida E trazê-las de lá para cá Só que foi mais fácil Elas adaptá-las aqui no Brasil Do que para a própria Daniele Olha só O medo, né Mãe O que vai ser do futuro Mas o nosso futuro Está nas mãos de Deus Canta para a gente então Essa confirmação E a gente vai para um Enfim, durante a música Vai para um intervalo Na volta a gente vai falar Um pouco ainda mais com a Daniele Sobre a questão de Que é uma coisa interessante Serem sempre, de alguma forma Pastores de igrejas locais Como é isso? Essa convivência com igreja Com pessoas Mas vamos cantar a Fidelidade Vamos lá Senhor Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser Fiel Sou de volta com a Daniele Cristina O Felipe também está aqui Acompanhando, tocando Me fala um pouco Me fala um pouco, Dani Acho que vocês Desde que casou com o pastor Cristina Também era filho de pastor Convivia com a igreja local Acho que desde o Brasil até Mas depois vocês se tornaram Líderes de jovens Pastores de uma igreja Ainda nos Estados Unidos Depois vieram se tornar Pastores de igreja local No Brasil É diferente? Não Cuidar de gente nos Estados Unidos E no Brasil Embora seja brasileiro São dois mundos diferentes Completamente diferente Até porque realmente Estados Unidos É um campo missionário Eu lembro Pequenininho O pessoal fala Para o meu pai Poxa, é fácil Pastorear nos Estados Unidos Sabe de nada Exatamente You know nothing Innocent Vou dar inglês Para o pessoal Não bater em mim Então falar mal Fala inglês É, porque são culturas Diferentes É difícil Você pastoreia mineiro Curitibano Não sei o que Batista O pessoal trabalha Não que aqui não trabalhe Mas nos Estados Unidos O trabalho é muito rigoroso É um overload Então você ser um pastor De pessoas que trabalham Todo dia Doze horas É, você ali tem que ter Uma palavra de encorajamento Olha, já fui babá Já fui médica Já fui Gente, já fui de tudo um pouco Lá naquele lugar E você tem que aprender E hoje Pastoreando no Brasil Às vezes as pessoas Olham assim Esses dias eu estava conversando Com uma filha de pastor também Ela falou Daniela, agora eu começo A entender a sua história Porque lá nos Estados Unidos Você tem que fazer De tudo um pouco Você tem que ter conhecimento De tudo um pouco Chegou gente nova Não tem documentação Não tem carteira de motorista É pastor Sim Pastor me ajuda A alugar uma casa Me ajuda a comprar carro Que não tem crédito Não pode comprar no meu nome É tudo Viram agentes Pessoal E mais um pouco Mas quando chega no Brasil Os problemas são outros também São outros Agora eu não sei dizer O que é mais fácil Onde é mais fácil Pastorear Eu não sei Eu posso estar pecando Mas aqui no Brasil Parece ser um pouquinho Mais fácil Porque aqui eu não preciso Ser médica Eu não preciso ser policial Eu preciso ser tradutora Isso é verdade Claro, claro É verdade Lá fora não Você tem que fazer de tudo Porque você tem que responder Por todo mundo Muita gente não fala inglês Tem aquela dependência São filhos Pais no Brasil Então Natal seu Não é Natal com a família É Natal com a igreja Mas aqui no Brasil Realmente está sendo Uma experiência diferente Eu falo que agora Está sendo doutorado Porque você está lidando Com o povo brasileiro Mesmo diretamente E você começa a compreender O que é a igreja brasileira Porque lá é uma mistura Lá eu tinha Nós pastoreávamos Uma igreja brasileira Com americanos Com hispanos Com haitianos Então assim Eu hablava Espicava Falava Pólevu Lá era de tudo um pouco Aqui não E as pessoas não entendem Uma vez até uma pessoa Disse assim pra mim Ai por que você fica falando Muito dessa história Essa história Nos Estados Unidos Eu falei Gente Eu fui formada lá fora Foram? Não tem como tirar de mim Aquilo que está em mim Então eu vim dos Estados Unidos Eu despastoriei nos Estados Unidos Fui Formei nos Estados Unidos Então a minha história Foi feita lá Então eu não tenho como Comparar aqui Então está sendo Uma experiência única E estou amando Acho que isso é muito notório Até na musicalidade Existem várias músicas Que são versões suas Explodiram no Brasil Você então ainda gosta muito De ter esse link De músicas que te tocam Nos Estados Unidos Você ouve ainda Muita música de louvor americana E quando dá aquele clique Fala Eu tenho que cantar Sem português São contas Quais são as Se a gente pudesse lembrar Muitas versões Quais versões Que você lembra Ah, eu já gravei muitas No meu primeiro CD Com a Central mesmo Acho que eu gravei Umas cinco, seis, sete músicas Assim Nos outros Vem diminuindo, né? Porque os direitos autorais Acaba aquela coisa toda Que vai ficando mais burocrático Vai ficando mais burocrático E muito caro realmente Hot, não é brincadeira Né? Então a gente vai diminuindo E não só por isso Eu estou no Brasil Né? Antes eu cantava realmente Mais para as nações Já fui para Praticamente todos os continentes E é engraçado como Deus Realmente me levou para as nações Para trazer especificamente Para cá para o Brasil Eu quero mostrar uma live session Acho que a gente já tem mostrado Isso aqui Eu já vi no Galeria Clipe Eu estava em Manaus Eu estava passando lá também De uma live session Da música Fidelidade Que foi gravada aqui Na rede Boas Novas Dá só uma olhada D tailored Agora eu pensei Pode Pode ? Boa 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 Tento Boa 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 Obrigado. Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra Ti, ó Jeová Nada pode interpalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os palácios eu quero não Exerci como Daniel Os olhos voltados Eu acho que é difícil tocar ela só com o teclado Vai Imagina isso, né? É com todo mundo Eu danço isso que nem louco Coisa boa Deus está lutando Deus está lutando Ele é por nós Ele triunfou Sim, Ele triunfou Estaremos firmes Sem temor algum Jesus está aqui Jesus está aqui Viverei Viverei Não morrerei Não morrerei Não morrerei O poder da ressurreição É vivo em mim Sou livre Sou livre Em nome de Jesus Oh 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 Olha essa música O metal É com batera É um swing Essa música é sensacional Como com todas as outras O último CD São 12 faixas 12 músicas Gente, é muito incrível Porque é difícil demais Você ficar escolhendo música É difícil montar repertório É muito difícil o repertório, gente Porque assim Primeiro que você está vivendo um tempo Como eu disse, né? A gente está vivendo esse tempo local Brasil Música brasileira diferente Sim Ah, Daniela, cantora pentecostal Nossa, esse CD não tem nada de pentecostal Gente, pentecostal sou eu Poder de Deus em mim Avivamento, né? As pessoas têm que entender Pentecoste não é estilo de música, gente Perfeito Com adoração também É vida Perfeito Né? Quem ama o poder de Deus batizado no Espírito Santo É cheio do poder de Deus Então está aí o avivamento Está aí o pentecoste Eita Deus Olha, só tem 12 minutinhos Eu não sei E eu gostaria de falar Por participar também do Ministério teu A pastora Daniela e o pastor Christian Como pastores mesmo Na nossa igreja de Assembleia de Deus A Devec, né? A Assembleia de Deus Vitória e Cristo no Recreio Estamos de mudança agora, né? Tem um novo local Para você que nos assiste Do Rio de Janeiro Está visitando Avenida das Américas Eu não sei o número de cabeça Mas fica na frente do BRT Pontões da Barra Pontões da Barra Eu acho que a melhor referência que se tem Na Avenida das Américas Está de cara Acho que a partir do dia 17 de junho vai ser a inauguração da igreja Em nome de Jesus Teremos o primeiro culto lá Tem que ter Senão não vai ter Porque a casa Não vai ter onde cultar A gente vai no meio da rua na frente O nosso Deus não tem nosso tempo, né? Perfeito, né? Estamos muito felizes com essa vitória, né? Resposta de oração do povo de Deus Está trabalhando muito É verdade Obrigado pela presença aqui Foi bem rápido Eu posso pedir um ouço? Assim, o pessoal fala Poxa, você chamou a Dona e não cantou Maravilhosos, poderosos Para a gente terminar Obrigado pelo seu dia Se Deus te abençoe Até o próximo Boas Novas no ar Oh, Glória Entrei, hein? Maravilhoso Maravilhoso Glorioso Justo E santo Vitorioso Vencedor Em tudo És triunfante Curador Liberta Do escudo E defesa Torre forte Abrigo Abrigo em todo o tempo Onipotente Onipresente Rei que em breve vem Alfa e Ômega É Senhor até o fim Santo É o Teu nome